Bom dia, meu nome é Proaline, sou professora do maternal da Escola Objetiva Ramire. A nossa aula de hoje vai ser sobre a amiguinha E. A amiguinha E, que vocês estão vendo aqui no livro, é de elefante, é de escola, é de estojo, é de heitor, é de edu. Então, aqui temos dois tipos de amiguinha, o E maiúsculo e o E minúsculo. O E maiúsculo são nomes de pessoas e o E minúsculo são coisas ou objetos. Aqui temos a coordenação da amiguinha E. Então, estudaremos hoje sobre ela. Nessa página aqui, também iremos falar sobre coordenação motora. Coordenação motora é um passo muito grande para a aprendizagem do aluno, onde o aluno é mais amigo do seu lápis e coordena direitinho. Aqui nessa página, temos dois elefantes, né? Nós podemos estudar o número dois também, porque um, dois e também é de elefante, né? É o que nós estamos estudando em forma de coordenação motora. Então, a nossa aula de hoje é muito interessante. É a vogal E, uma vogal bastante conhecida, que todos vocês estão aprendendo neste dia de hoje. E também temos outra aula. Vou estar falando aqui sobre a vida de cada um, né? Qual o dia e mês que cada um faz aniversário, né? Então, no livro de Natureza e Sociedade, né? Ele pergunta o dia e o mês de aniversário de cada criança. Então, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão colar o dia e o mês do aniversário de vocês. E também, você menino ou menina, vamos trabalhar aqui também com o sexo de cada um, né? Os que forem menino vão pintar menino. E os que forem menina vão pintar a menina. Cada pessoa tem seu jeito e suas preferências. Circule aquilo que você mais gosta de quadro a quadro. O que você mais gosta de fazer? Vocês vão circular também. O que vocês mais gostam de fazer? Se gostam de comer bolo, se gostam de comer frutas, se gostam de comer pipoca, Se gostam de brincar com animais também, como cachorro, gato. Quem tem aquário em casa, nós sabemos que os animais são seres vivos. Eles nascem, eles crescem, reproduzem e morrem. Assim também como o ser humano, como a pessoa. Assim como o menino e a menina, que somos seres vivos. Se a gente não cuidar dos animais, acontece o quê? Eles vão morrer, eles vão morrer. Então, temos que cuidar dos animais, temos que todo dia dar comida a ele. Temos que dar banho. Ele tem que ficar sobre a luz do sol. Não pode ficar em lugar escuro. Assim como em nossas vidas. Porque nós precisamos a cada dia nos alimentar. Precisamos de água também para sobrevivermos. E quais os brinquedos que vocês mais gostam? Temos o carro, a bola e a boneca. Geralmente, os meninos gostam mais de brincar com o carro e a bola. E as meninas com a boneca. Então, está aqui, nesse quadro, o que você mais gosta de fazer. Que cada um venha colocar sua preferência em ação. E hoje, nossa aula vai ficar por aqui. Falamos sobre a vogal E. E falamos também sobre o ser vivo. Sobre a pessoa. Sobre cada aniversário de cada um. Porque cada um nasce em uma data. Cada um nasce em um mês. Muitas vezes coincide. Pessoas diferentes. Nascer no mesmo dia. Então, eu agradeço. E obrigado pela atenção. Então, nossa aula termina aqui. E... E...